E aí na aula de hoje nós vamos fazer aí uma revisãozinha, nós vamos aí rever alguns animais, conhecer novamente a história, tá? Nós vamos ouvir novamente a história que nós ouvimos na semana anterior, mas aí eu coloquei mais alguns animais para vocês aprenderem mais alguns adjetivos que nós podemos nos referir a esses animais e aprender mais alguns animais, certo? E aí, primeiramente, nós vamos fazer a correção da atividade que foi para casa na aula anterior, ok? Foi uma atividade em uma folhinha, tá? Na folha do segundo envelope, do envelope número 2. E aí, no envelope, na atividade, vocês iriam responder, what time is it? Que horas são? E no primeiro quesito, vocês iriam relacionar os relógios que estão aí nas alternativas. E aí, o primeiro relógio, né? Nós temos aí 5 horas da tarde em ponto, 5 horas em ponto, não é da tarde, 5 horas em ponto. E aí nós temos, tá? It's 5 o'clock, ok? Então, vocês iriam pegar esse relógio, né? A letrinha A e colocar na expressão que, né? Corresponde a It's 5 o'clock. Na letra B, nós temos 12 horas em ponto. Então, vocês iriam pegar, né? A letrinha B, iriam relacionar, né? Com o parêntese, né? Com a expressão correspondente a It's 12 o'clock, ok? A letra C, nós temos aí 2 horas em ponto, então a expressão seria, seria não, é It's 2 o'clock. E a letra D, né? 9 horas em ponto, it's 9 o'clock. E aí vocês vão me perguntar, mas que é grave? Qual é a ordem, né? Dos parênteses, qual é a ordem das alternativas, né? Da segunda coluna. Então, vocês vão colocar assim, ó. B, tá? Aqui vai ser B, C, A, D. B, C, A, D. E no segundo quesito, né? É o pessoal, né? Quando você realiza as atividades a seguir, né? Responda com os gritos. At the morning, at the afternoon, at the evening ou at night. E aí, que horas você vai pra escola? Tá? Vai pra escola. At the morning, at the afternoon. Né? Que horas você faz as atividades da escola? At the morning, at the afternoon, né? At the evening ou at night, ok? E assim, né? Sucessivamente. É uma pergunta pessoal. No terceiro quesito, né? Vocês iriam pesquisar no livro didático de vocês o volume 1, tá? No capítulo 2. E escrever as partes do dia junto com os seus significados. E aí, quais são as partes do dia que tá disponível no livro de vocês? Tá? Então, nós temos aí o midday, midnight, down, dusk. O midday, tá? Vai ser meio-dia, né? Lembrando. Midday, já vem de nome, eu dei. Midday, meio-dia. O midnight, meia-noite, tá? O down, que é quando o sol tá se, né? Nascendo. Então, vai ser o amanhecer. E o dusk, que é quando o sol está se pondo. Então, vai ser o crepúsculo, né? O pôr do sol. Dusk. E aí, né? Pra finalizar a atividade, né? E vocês vão desenhar, vocês iriam desenhar os relógios que estavam pedindo aí na caixinha de texto. It's one o'clock, it's three o'clock, it's six o'clock, tá? São três, né? Relógios. Então, um de uma hora em ponto, outro de três horas em ponto e outro de seis horas em ponto, ok? Espero que todos tenham aí, ó, dado um show, né? Na atividade, ok? E aí, né? Tia Grazi, né? O que é que vai fazer? Vai repetir pra vocês a historinha do zoológico. Dear Zoo, tá? Querido zoológico. Em seguida, né? Eu vou falar, gente, pra vocês explicar, né? Como vocês vão fazer a atividade de casa. E aí, né? Nós temos o Dear Zoo, que quer dizer querido zoológico. E ele diz da seguinte forma. Começa e inicia, né? Da seguinte forma. Eu escrevi pra os zoológico. To send me a pet. Pra me enviar o animal de estimação. So, então. So, they sent me a... Então, eles me enviaram um... Elefant. Elefant. Então, observem, ó, a imagem e o nome, tá? Elefant. He was too big. Ele é muito grande, ele é muito grandão, tá? Big, grande. Elefant. I sent him back. Mandei, ó. Ele de volta. So, they sent me a... Giraffe. He was too tall. Giraffe. Giraffe. Girafa. Alta. Ela é muito alta. Ele é muito alto, tá? He was too tall. Então, I sent him back. Eu mandei, ó. De volta. Pro zoológico. So, they sent me a... Que será que eles me enviaram, hein? Lion. Lion. He was too fierce. Ele é muito, ó, feroz, tá? He was too fierce. Lion. Fierce. Lion. Fierce. Tá? Leão. Feroz. Tá? Então, I sent him back. Mandei, ó. Ele de volta. So, they sent me a... Queimou. Camel. Camel. He was too grump, tá? Camel. Hum. Grump. Então, aí, ó. O camelo. Mal-humorado. Tá? Então, aí, ó. He was too grump, tá? Mal-humorado. I sent him back. Não gosto de animais mal-humorados, né? Como camel. Grump. Camel. So, they sent me a... Hum. O que é que será que eles me mandaram dessa vez, hein? Olha só. Snake. They sent me a snake. He was scary. Ele é muito assustador. He was snake. Snake. Scary. Tá? Scary. Assustador ou assustadora. Tá? Então, é a cobra assustadora. Snake. Scary. I sent him back. He was... He was... So, they sent me a... Tá? So, they sent me a... Monkey. 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 He was too naughty. Então, ele é muito danadinho. Olha a liguinha de fora. He was too naughty. Ele é muito danadinho. I sent him back. Mandei ele de volta. Ele é muito danadinho. So, they sent me a... Frog. Frog. Oh, my God. Ai, meu Deus. Frog. He wants to jump. Nervoso. Jump. Nervoso. Ele é muito nervoso. Muito saltitante. Então, ó. Frog. Jump. Sapo. Nervoso. I sent him back. Mandei ele de volta. Sold. They sold very hard. Tá? Então, ele diz, ó. Pensaram muito. Pensaram bastante. And they sent me a... Será que agora eu vou gostar? Puppy. Puppy. He was perfect. Puppy. Filhote. Perfect. Perfeito. I kissed him. Eu fiquei com ele. Tá? Então, não mandei ele de volta. Olha que história legal. Tá? Então, nós já aprendemos aí alguns animais, né? Novos. Camel. Snake. Tá? Então... E nós aprendemos também, né? Alguns adjetivos. First. Big. Né? Perfect. Scary. Jump. Jump. Tá? Então, nós aprendemos aí alguns adjetivos também. Ou seja, algumas qualidades ou defeitos, né? De alguns desses animais. A cobra, por exemplo. Scary. Assustador. Então, isso não é uma qualidade. Isso é um defeito, tá? É um atributo da minha cobra. Dessa cobra. E aí, o que é que vocês vão fazer em casa? Tá? Então, vocês vão relembrar, né? O que a gente já viu, né? Na aula anterior. Que a gente tá vendo nessa aula, né? O que a Tia Grazi vai explicar pra vocês daqui a pouquinho no Zoom. E vão responder as páginas 6 e 7. E aí, vocês vão perguntar. Mas, Tia Grazi, tá tudo em inglês? É pra fazer perguntas em inglês. Tá? E aí, como é que nós vamos, né? Responder isso? Quando a gente estiver falando... Ó, preste atenção. Quando nós estivermos falando, né? De animais, tá? Animais no plural, né? Então, vários animais. Nós vamos utilizar, tá? O ZEI AR, tá? Então, por exemplo. Eu tô vendo aqui no zoológico vários gorilas. E aí, eu vou dizer pra minha mãe. Mãe, né? Mãe, se... Olha. Look. Observe. Veja. They are gorilas. Eles, tá? Gorilas. They are gorilas. Eles são gorilas. Tá? Então, aqui, ó. They, eles, are. São gorilas. Gorilas. Tá? E aí, vocês vão me perguntar, né? Tia, mas como é que a gente vai fazer as perguntas da página 7? Tá? Então, na página 7, né? Vocês vão pegar, vão inverter, né? Isso daqui. E aí, né? Se a mãe perguntar a vocês, né? São leões? Né? Vocês estão lá no zoológico passeando. Aí, passe na joa do leão. Tá? De vários leões. Aí, sua mãe vai perguntar. Are they lions? Tá? São leões. Então, a gente faz uma troca. E o que antes era they are? Vai virar, vai virar, are they. Tá? Então, aqui, ó. Are they lions? Tá? São leões. Tá? E, então, né? A mesma coisa vocês vão fazer com os outros animais. Vocês vão trocar apenas, aqui no finalzinho, tá? O nome dos animais em inglês. Então, ó. Bota a cabecinha pra funcionar aí, pra lembrar, né? O que a gente já aprendeu. Mas, e como é que nós vamos fazer as respostas? Are they lions? Tá? São leões. E aí, se for, vocês vão responder da seguinte forma. Yes. They are. Pega esse daqui, tá? Destroca os lugares e coloca aqui no finalzinho. They are. Yes. Sim. Eles são. Mas, e se não forem? Não são leões. São tigers. São tigres. Então, vocês vão dizer assim, ó. No. No. They aren't. Tá? Não. Eles não são. Ok? Então, isso daqui é o que vocês irão, né? Responder no livro didático de vocês. Na página 6 e na página 7. E aí, né? Eu peço que vocês retornem ao vídeo, né? Que vocês deem uma pausa. Observem direitinho. E façam as atividades, né? Que a Tia Graça tá pedindo na página 6 e na página 7. Não tem segredo, não tem dificuldade, tá? E aí, né? No nosso encontro ao vivo, tá? No nosso encontro lá no Zoom, né? Nós vamos responder aí a página 5, tá? Que a Graça vai colocar um audiozinho pra vocês, né? A partir da realidade aumentada. E vocês irão responder comigo, com o meu auxílio, né? A página 5, ok? Agenda, páginas 6 e 7. E em classe, a página 5. Então, estejam todos prontinhos aí, né? Já com a página 5, ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Um grande beijo. Bye, bye. Tchau, tchau.